É tudo do que você faz, rapaz? Abre, te acerça, se é frio É o que você faz, a minha altura, né? E o que você faz, é frio A minha filha é frio A minha filha é frio Jorando, a minha filha Você é meu mesmo amigo E a minha filha é a história da louca a partir Como você faz, você é louca Mas amanhã você irá sorrir Se eu te desligar A praia que está se duvar Deu pai cumprido o que tem te prometido Você vai ganhar o que Deus se ressaltar Quem se quer ativar Ele é Deus do ex-numido Seguir você, o que vai ser E não sabia porque você tinha medo Para te ver Que diz o que eu perdi E não importa mais de ti Então, é de fora do seu іmpre Que oiterói do encarabá O Senhor budgetsou Primeiro a galera público Dica uma galera confu array ukian fiertão Todo o tempo a ferramado Ou se arrepender Passar eu tomatei Conferno casts Mas fiere a igreja escrita Pra enquanto vidéo Seaged em sua lua E Hawaiian Em perfil Em perfil